Olá, professores, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um tutorial, o tutorial de número 2. Nós vamos falar um pouquinho sobre a aplicação da prova diagnóstica. Lembrando que tem alunos que por algum motivo não foram fazer a prova no presencial, nós vamos precisar agora fazer uma aplicação de prova diagnóstica de forma remota. Nós sabemos da particularidade desse instrumento, da importância desse instrumento dentro do nosso trabalho, da educação, e nós fizemos um teste com duas crianças da RIDE, que nós vamos mostrar aqui para vocês, com um modelo de aplicação da prova. Claro que vai ter situações diferentes, porque nós vamos estar com um modelo de alunos aqui, de idade, e que estão no quarto ano, ok? Porém, para os professores que trabalham com as crianças menores, de primeiro e segundo ano, existem particularidades, né? Como a leitura da prova, leitura das questões, até o auxílio de um adulto lá do lado da criança, né? Na casa, na hora da aplicação. Pode ajudar a criança, né? A se orientar, virar folha, vamos ao lápis, a borracha, todas as questões que a gente sabe que precisa de atenção. Tem dois pontos aqui, né? Que eu coloquei, que o primeiro é que nós vamos apresentar este modelo, e que foi utilizado o MIT, que é uma das ferramentas que nós vamos abordar ainda em nenhum de nossos tutoriais, tá? Então, hoje aqui é um modelo que nós vamos apresentar para vocês, de como é possível apresentar e fazer uma avaliação diagnóstica, né? A gente sabe do desafio de aplicar uma avaliação diagnóstica desta maneira, mas já foi ofertado com os pais, já foi conversado com os pais para ir no presencial, pelo menos para fazer a avaliação. Aí, esses pais, de maneira alguma, quiseram, não quiseram ir para a escola. Então, diante da situação, nós não podemos deixar de avaliar esses alunos, embora a gente sabe, né? Que isso, dessa maneira de aplicação da prova, pode intervir no resultado. Mas, nós estamos experimentando. Falei disso no primeiro tutorial e repito agora. Nós estamos experimentando, né, métodos, maneiras de fazer isso e avaliar posteriormente se isso é pedido, né? O quanto nós podemos fazer uso desses indícios que serão evidenciados com a aplicação da avaliação. Bom, não vou me estendendo muito, porque eu acho que agora o que vocês precisam é ver, né? Como fazer. É claro que dentro da experiência de cada um, pode aparecer novas ideias, pode aparecer novas sugestões. Então, acho que fique à vontade para trocar essas ideias. E só uma questão. Quando eu vou, vocês vão ver que há um momento que eu projeto na minha tela para os alunos o caderno de questões. Eles estão com o caderno de questões em mãos e eu, para ir orientando que esses alunos vá avançando na prova, eu projeto na tela o caderno de questões que eles têm em mãos. E, neste momento, eu deixo de ver os meus alunos. O que não permite quando você faça uma apresentação, você continue vendo os participantes. O que eu fiz para burlar essa questão? Eu entrei pelo meu celular na minha reunião. Então, na hora que eu mandei o link para os meus alunos, eu também entrei aqui no WhatsApp e coloquei, fechei a câmera e o meu microfone para mandar a interrompia. E fiquei olhando os alunos pelo celular. Porque, assim, eu conseguia projetar a prova na tela para eles e eu conseguia ver os alunos enquanto conversavam comigo pelo celular. Ok? Quem tiver dúvidas sobre esse procedimento, pode conversando com mais calma e pontuando as dúvidas conforme está acontecendo o processo. Tá bom? Então, fiquem agora com uma amostra, um modelo de como pode ser feita uma aplicação de avaliação da Gnóstico. Bom, vamos continuar agora. Nós vamos fazer um modelinho, um exemplo, de como vocês poderão aplicar a prova diagnóstica com os alunos de vocês, que é aqueles que não fizeram a prova no presencial. Aqui é importante ressaltar que nós estamos utilizando uma prova de quarto ano, que é aplicada, com alunos na idade de quarto ano. Porém, esse modelo vocês fazem a adaptação que for necessária para a idade do ano que vocês estiverem atuando. Ok? O primeiro que eu vou fazer é abrir uma reunião no LinkedIn. Então, eu vou entrar lá. Lembrando que o tutorial implica passo a passo como fazer isso. O objetivo desse tutorial é mostrar o modelo de aplicação e não como utilizar o LinkedIn. Eu vou copiar aqui o endereço da minha reunião e vou mandar lá no meu grupo de alunos que eles estão esperando. Eu vou clicar aqui no meu WhatsApp web, que já deve estar perto. O meu grupo aqui é o quarto ano teste e vou mandar. Olá turma, hoje iremos fazer a avaliação. Entrem no LinkedIn para podermos iniciar. Iniciar. Eu mando a mensagem e, em seguida, eu colo o endereço da minha nova reunião. Vou lá no WhatsApp, na reunião, esperar que esses alunos entrem. Ok? Estou aqui na sala esperando. O meu lugar está onde? Observem que uma aluna aqui entrou. Eu vou permitir. E o próximo aluno também entrou. Eu vou permitir. Olá, Pedro. Tudo bem? Tudo jóia? Eu esqueci o seu nome. O João. Tudo bem com vocês, João e Pedro? Tudo bem. Tá legal. Eu acho que aqui alguém comendo alguma coisa, hein? Tá joia. Pedro, você está usando o celular ou o computador? O celular. O celular. E o João? O computador. O computador? Vocês estão me ouvindo? Está me vendo bem? Sim. Sim. Hoje nós vamos fazer a nossa atividade, onde vocês vão fazer alguns exercícios, tá? Para que não se vejam como vocês estão. Porque o ano passado, né? Teve a aula remota. E agora, para a gente continuar, o professor precisa saber quais as dificuldades que vocês têm, o que está ficando difícil, o que não está, para a gente poder estudar mais e aprender mais. Beleza? Vocês, o tamanho, o pai de vocês já foram na escola, né? Buscar a provinha. Vocês estão com a prova remont? Podem me mostrar? Fazer um favor. Por favor? Isso. Todos conseguem olhar embaixo, na parte bem embaixo, o número da página da prova. Tem a folha e depois começam os números das páginas, né? Eu vou pedir para que vocês, enquanto a gente estiver fazendo a prova, fiquem com a câmera ligada, tá bom? Ou o microfone também, para que, se vocês tiverem alguma pergunta, eu consiga ouvir vocês, né? E poder orientar no que for necessário. Já tem lápis, borracha? Aí. Isso. Envolta esse lápis? Sim. Está apontado, né? Sim. Tá. Tem alguém com vocês, na casa de vocês? O pai, a mãe, a avó? Não, não. Tem o outro novo, eu vou ser do Arthur, a mãe e o pai. Ah, então tá ótimo. Porque esse... O cachorro também? Meu Deus. Então, porque assim... Tá certo. Se vocês precisarem de alguma ajuda, vocês podem me perguntar, tá? Só não podem perguntar a resposta, hein? Tá bom? Isso aí, eu quero ver se vocês vão acertar. Ó, eu vou mostrar aqui na tela a prova para vocês. Porque aí, conforme eu estou mostrando, vocês vão acompanhando aí a prova de vocês, ok? Podemos começar? Tá no ambiente tranquilo, já tomou água, já põe no banheiro? Então, vamos começar. Tá bom? Na hora que vocês verem a prova, vocês me falem, tá bom? Tá bom? Tá vendo? Tá vendo? Eu também. Ó. Oi? Eu tô vendo tudo 3. Não conseguiu ver a prova ainda? Não. Você está no celular? Não, não. Tem que apertadinho ali no cantinho. Viu? Então tá. Dá pra ver, dá pra ver. Tá. O tamanho tá bom? Dá pra ler? Sim. Dá. Então tá joia. Vocês conseguem ler pra mim o cabeçalho aqui no comecinho? Sim. 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 Então tá joia. Eu já vi que vocês estão conseguindo ler. Então, eu não vou precisar ler o enunciado da questão pra vocês, tá? Se caso vocês não estiverem entendendo o enunciado, aí vocês me perguntam. Um pouquinho mais pra baixo, vocês vão preencher o cabeçalho, tá vendo? No meio da folha que eu não estou mostrando, ó, tem o nome da escola onde vocês estão matriculados, o nome do aluno, que é o nome de vocês. Podem escrever. Esse nome do professor, Everton, quem aplicou foi eu. Todo mundo sabe que dia que é hoje? Correto. Vamos por aí, Everton. 27 do? Fevereiro, né? 2. Exato. Segundo mês. Segundo mês. Ótimo. Ah, tô vendo que alguém vai ver matemática aí, hein? É. Opa, que bom. Tô desaparechando o cabeçalho? Não, peraí. Tá, na hora que vocês terminarem, vocês me ajudam, ok? Opa, eu sou de azul. Ainda estou a câmera. Será que a gente não tá conseguindo te ver? Você não é professor. Ah, mas tá ligado. Eu tô de dentro. Ó, eu estou conseguindo ver o Pedro e ver o João. Então, não tem problema se algum de vocês não estão se vendo, tá bom? O importante é que eu esteja olhando vocês daqui. Agora, o importante é que vocês vão concentrar na sua vida. Meu nome é Ederson. Ederson. Vou digitar aqui, ó. Professor. Ederson. Eu tô terminando. Podemos continuar? Ok, então agora eu vou aqui, agora eu vou aqui, é o quarto 6, se vocês não lembrarem da turminha que vocês estão matriculados, deixem em branco, porque aí depois eu faço para vocês no grupo e vocês acabam de preencher, tá bom? Então, a turma, dia 27 de fevereiro, do 2, do 2, do que ano? Ok, agora eu vou pedir para que vocês abram o caderno, virem a folha, a folha de vocês, vocês vão ver, estou mostrando aqui na tela, bloco 1, matemática, ok? Ok, então agora eu vou pedir para que vocês comecem a prova, ok? Fiquem tranquilos e vamos fazer a primeira questão. Tá vendo aí? A turma de Pedro recebeu da escola orientações sobre como será necessário proceder para que todos fiquem seguros no retorno. Além disso, cada aluno deverá levar para o primeiro dia de aula alguns materiais essenciais. Observe a lista que a escola forneceu e marque a alternativa que corresponde à quantidade de folhas de sulfite que deverão ser compradas, ok? Não falem, não falem a resposta, agora vocês têm que pensar só na cabecinha, tá bom? Para não dar a resposta. Podem fazer, olhem as alternativas. Aconteceu alguma coisa? A bateria está acabando? Ah tá, alguém precisar carregar o celular, carregue, e quem estiver tudo bem, continue fazendo a primeira questão. Já terminou? Já terminou? Ok. João, se você quiser ir fazendo a segunda questão, pensando baixinho, pode fazer, tá bom? Ok. Voltei, voltou, Arthur. Você já conseguiu fazer a primeira questão? Já? Então, agora pode avançar para a segunda. Eu já terminou, eu já consegui. Já terminou também? Se precisar fazer a continha do lado, não precisa apagar, pode deixar a continha ali, se vocês fizeram, tá bom? Você precisa ir à folha que não vai usar? Oi? Você precisa ir à folha que não vai usar? Pode ser, tem uma parte em branco, não tem? Se precisar, se precisar fazer a continha, põe o número no exercício, João. Se precisar fazer a continha, faz lá na folha em branco, põe o número e faz a continha, tá? Ah, mas eu fui de cabeça. Fui de cabeça? Opa, isso é muito bom. Ok? Podem continuar. Ok. Ok. Já fez a terceira? Oi? Tem uma questão que não tem resposta? Olha, quando foi feita a provinha, geralmente toda questão tem uma resposta, mas pode às vezes perceber que quem fez a prova pode não ter percebido. Mas nesse caso, marque uma, se você achar que é, e depois a professora vai conversar com o coordenador que fez a prova, para poder ver se realmente não tem uma resposta e falar para vocês, tá bom? A resposta é muito fácil, não sei. Tá legal. É importante que vocês não deixem sem responder, tá? Pense um pouquinho, mesmo que não tiver certeza, dê uma analisada. E não deixem de marcar uma resposta, tá bom? Eu já tenho coisa, minha mãe. Ela também, mãe. Dinheiro é fácil? Sim. Ah, eu já tô passando por lá de cabeça, não é? Eu quase achei que a gente não me olha a gente, eu sabe. Eu já tenho coisa, né? Ok. Pode ser a próxima? Pode ser. Todo mundo já está na quinta. Eu estou na quarta. Na quarta? Eu estou na quarta. Ninguém está usando tabuada aí, não, né? Não pode? Não. Tá bom. Vou confiar, hein? Tá legal. Você também tem isso agora? Não, ainda não. Pode ir. Pode ir? Ok. Então agora vai na página três, ó. Uma questão sobre o tipo próprio. Eu vou entrar aqui no tempo, tá lá. Tem? Ah, eu não. Eu não. Eu não vou ter que assistir o Elf. Tá bom. Eu não vou ter que assistir o Elf. Ok. Vamos fazer um silêncio. Agora, para quem está pensando, não se perder. Quando terminar, ele vai falando um ok para mim, tá bom? Tá bom. Tá bom. Ah, você joga o Minecraft? De tanto, vai ser fácil. É que a gente fez o alçom do modo. O modo sobrevivente, a gente fez o alçom daquilo para trás, então a gente já sabe que vai lá. Ó, não pode falar, hein? Todo mundo já chegou na página oito? Então agora, na página oito, nós vamos fazer as questões de português. Venha com atenção, ok? Todo mundo na questão onde? Na questão na doce. Não precisa fazer o correndo, tá? Não precisa fazer o correndo, tá? Não precisa fazer o correndo, tá? Isso é muito bom. Tá certo. É só. Chegou? Todo mundo chegou na página oito? Então, tá joia. Bom, pessoal, então, já fizemos a provinha, tá? Parabéns. Eu acho que todo mundo fez com atenção. O que nós vamos fazer agora? Vocês vão entregar o caderno de questão para o pai de vocês, ou para a mãe, tá? E não vale apagar mais. Tá joia? Essa provinha, ela vai lá para a professora da sala de vocês, ok? E eu vou pedir agora que os pais de vocês fotografem a imagem dessa prova e mandem lá no nosso grupo. Combinado? Tá. Não precisa ficar preocupado, eu vou escrever lá no grupo agora a orientação. Eles vão precisar fotografar as respostas de vocês e mandar lá no grupo para que eu tenha aqui a foto a corrigir. Amanhã, na nossa aula, nós vamos começar a devolutiva, tá? Porque eu vou corrigir e vou mostrar os exercícios. Daí vocês já vão descobrir o que vocês acertaram e o que vocês erraram. Combinado? Combinado. Então, tá bom. Alguém tem alguma dúvida? Porque senão a nossa aula já vai encerrar. Então, tá legal. Pedro, João, muito obrigado. Aí a gente vai se falando. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no grupo. Podem fazer perguntas e lembra que tem tarefa já para fazer, tá bom? Tchau. Já vai, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau. Vou encerrar aqui. Bom, pessoal. Esse ficou como modelo de apresentar de como aplicar a prova diagnóstica. A gente sabe que situações diversas podem acontecer. Vocês podem ter visto nesse modelo, percebido que um dos alunos, na hora que estava fazendo a prova, o celular descarregou a bateria e ele caiu, acabou saindo da avaliação. Então, foi imprevisto, não foi nada combinado, aconteceu realmente, né? Pode acontecer de um irmãozinho passar lá no fundo, alguém que está na casa conversar, um pouquinho mais alto. Mas isso acontece, né? São situações que fogem do nosso controle. A gente faz a orientação, faz as situações que fogem do controle. No caso do aluno, né? Que a bateria descarregou e ele saiu, mas ele conseguiu voltar na mesma hora, em poucos minutos, então não prejudicou a aplicação da prova. Mas se fosse uma situação que a prova não estivesse sozinho, que não poderia, não conseguiria voltar no mesmo momento, já poderia comunicar ele no grupo, para ficar tranquilo, que poderia fazer em outro momento, com outro grupo, para que não ficasse sem fazer a avaliação. São situações que nós vamos encontrar, às vezes, lá no momento, que a profissional havia pensado, ou como que eu resolvi isso agora. É importante que a gente tenha calma e use o tempo que for necessário, lógico, com uma certa consciência da gestão desse tempo. tempo, mas que apliquemos a prova, que apliquemos a avaliação, de forma palatina. Então, vocês não precisam aplicar tudo no mesmo dia, né? Divida em blocos, né? E aplique por dia, separados, orientando os pais, que não deixe as crianças continuarem fazendo a prova sozinhas, né? Que seja o momento que você está com eles. E que nós contamos com esse apoio, né? A gente sabe que, nesse momento, a conversa, o diálogo faz muita diferença. E, no caso da reescrita, que no caso tem, que não apareceu em modelos, então, um dia esses treinamentos de mais. O que vocês podem fazer um dia, numa aula, assim, como vocês? Vocês fazem a leitura, pra eles, né, da fábula, no caso do texto, que foi da reescrita. Projete ali na tela, pra eles acompanharem a leitura, façam uma leitura no livro, depois façam uma leitura no livro, para que, num dia específico, que esse específico faça somente a reescrita, ok? Ou o desafio integrado. Como é a particularidade de cada ano. É um modelo, às vezes vocês vão ter uma visão, uma ideia diferente, que pode também funcionar, e fiquem à vontade em usar, e até sugerir, tá? Porque nós também estamos criando situações, oportunidades pra isso, e precisamos de ideias e avaliar essas ideias, ok? Talvez que a gente apresentou aqui, para a prática, talvez vocês encontrem uma outra maneira, que seja tão oficiente ou até melhor, ok? Então, nesse tutorial, nós vimos a avaliação diagnóstica, um modelo de como pode ser aplicado. E, encerramos aqui, os nossos tutoriais de orientação pedagógica. A partir do tutorial número 13, nós vamos começar a parte técnica, ok? Nós vamos começar com o WhatsApp, ok? Vejo vocês no próximo tutorial. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.